O DAD, basta chamar novamente a nossa recepcionista para que te ajude, você que está participando online, no chat nós temos moderadores que poderão te auxiliar em caso de alguma dificuldade. Seguindo os protocolos de normas de segurança, peço para que assistam a seguir com atenção as nossas orientações em caso de emergência. Bem-vindos ao Auditório Brasil-Canadá. Antes de o evento começar, gostaríamos de dar alguns recados. O Auditório Brasil-Canadá conta com espaços reservados para cadeirantes, rampas de acesso e duas portas de saída. Temos toaletes femininos, masculinos e adaptados para mais acessibilidade. Pedimos que não tragam alimentos e bebidas para dentro do auditório. Por favor, fiquem atentos aos seus pertences. Coloque seu celular no modo silencioso. Se precisar recarregar a bateria, há tomadas no fundo do auditório. Compartilhe sua experiência nas redes sociais. Não deixe de marcar a CCBC. Agora, algumas informações de segurança. Em situação de emergência, nossa Brigada de Incêndio entrará em ação. Para abrir as portas, basta empurrar a barra para baixo. Em caso de falta de energia, luzes de emergência se acenderão. Extintores, alarmes de incêndio, escadas e saídas de emergência estão estrategicamente localizados e identificados. A equipe CCBC agradece a sua presença e deseja um ótimo evento. Mais uma vez, em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, os nossos agradecimentos a todos por estarem aqui hoje. Meu nome é Luiz Henrique, mestre de cerimônias deste evento. Estou muito animado em conduzir o primeiro Summit Brasil-Canadá, realizado pela Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Serão dois dias de atividades enriquecedoras e de muito network. Aproveito também para agradecer os nossos participantes que estão online, pois, como informei anteriormente, este é um evento híbrido. A todos vocês que nos acompanham online, sejam muito bem-vindos. Para este evento, a CCBC se preocupou em trazer empresas brasileiras e canadenses para que toda a temática dos painéis fosse abordada por ambas perspectivas. Os temas do dia serão a chegada da era da sustentabilidade e a gestão do futuro. O objetivo do evento é promover a importância da sustentabilidade nos negócios, explorar estratégias de gestão do futuro e inspirar práticas sustentáveis e inovadoras. Esta primeira edição do Summit Brasil-Canadá só se tornou possível graças aos nossos patrocinadores. Air Canadá, FCR Law, Genetec, Brookfield, BRP, Sescom Barri Advogados, Ethos Asset, Lifetime e Nutrim. Em especial, ao nosso patrocinador diamante, Travel Plus, ao qual convido a todos a assistirem ao vídeo institucional. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com.br www.mesmerism.info.com.br Muito bem, e para início das atividades gostaria de convidar ao palco, para as boas-vindas a todos, o presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, Ronaldo Ramos. Ronaldo, que como líder, tem sido defensor da sustentabilidade e da gestão do futuro em nossa organização. Por favor, recebam com uma salva de palmas o nosso presidente, Ronaldo Ramos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Um dos momentos de maior emoção, quando a gente é chamado ao palco, eu tenho certeza que a gente não vai tropeçar subindo aqui. Acho que esse é o espírito que eu gostaria de ter, que hoje estamos todos unidos de maneira informal, casual, para o benefício do aprendizado colaborativo e da construção colaborativa. Então, agora eu vou para o discurso formal. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, eu tenho o prazer de dar as boas-vindas a todos e a todas, que acompanham de maneira presencial e online o nosso primeiro Summit Brasil-Canadá. Aproveito o momento para agradecer a presença do meu querido embaixador Emanuel Camarianakis, executivas e executivos que integrarão os painéis de hoje e demais autoridades aqui presentes. Muito obrigado, Emanuel, pela presença, muito nos honra. Esse evento faz parte dos eventos comemorativos dos 50 anos da CCBC, que se iniciaram com o primeiro Fórum Econômico Brasil-Canadá e que depois contou com o Canadá Day e teve o tema voltado para a educação. Muitos dos senhores e senhoras estavam lá naquele momento. Muito obrigado mais uma vez. Conseguimos reunir até o momento mais de 800 executivos e executivas nessa programação especial dos nossos 50 anos, que não terminará hoje, continuará por mais alguns dias. E quem sabe por muitos anos ainda, porque estamos celebrando não só a vida até agora, mas principalmente o início da construção do futuro. Temos trabalhado constantemente para o desenvolvimento de negócios por meio de vários projetos e atividades. Como eu disse, temos aqui representados um número enorme de empresas e instituições que operam no Brasil, que operam no Canadá, organizações que representam setores diversos da economia, da cultura, das artes em geral, da educação, que passam por mineração, tecnologia, saúde, infraestrutura e muitos outros. Para o desenvolvimento desses negócios todos, por meio de diversos projetos, como missões comerciais, rodadas de negócios, estudos de mercado, criação de hubs para apoiar a internacionalização de empresas brasileiras e canadenses, tanto aqui no Brasil quanto no Canadá. E eventos como esse fazem parte dessa estratégia. Eu gostaria particularmente de agradecer e registrar a presença da delegação da província de Alberta, cuja presença muito nos honra. Muito obrigado por estarem conosco nesse momento. E faço votos que esse seja o início de muitas oportunidades criadas por nós em conjunto. Com sede no Brasil e no Canadá, Stéphane de la Rue está aqui, presidente da Chambre de Montreal. Muito obrigado, Stéphane. Temos parcerias estratégicas e um trabalho alinhado com as embaixadas, com os consulados, com as agências de fomento, instituições setoriais e empresas nos dois países. Todo esse trabalho tem contribuído na identificação de novas oportunidades que resultam na ampliação da pauta e no significativo crescimento do fluxo de comércio bilateral. E em 2022 teve um aumento de mais de 40% em relação ao ano anterior. Estamos felizes em ver esse número crescendo também este ano. E hoje nos reunimos, nos dois próximos dias, nos reuniremos a partir de agora, para discutirmos temas de extrema importância para o futuro dos negócios, entre eles a chegada da era da sustentabilidade e a gestão do futuro. Na verdade, reconhecer apenas que esta era já chegou, porque ela está entre nós há bastante tempo. Muitas das empresas e muitos dos executivos e executivas aqui presentes que tiveram a oportunidade de entrar em contato com a cultura canadense, principalmente, sabem que essa preocupação por sustentabilidade já vem de várias décadas. A sustentabilidade tem se tornado cada vez mais relevante em nossas vidas e nos nossos negócios. Estamos testemunhando uma mudança de paradigma onde a preocupação com o meio ambiente, a responsabilidade social e a governança corporativa têm o papel principal para o sucesso empresarial. E nossa responsabilidade como líderes e representantes do setor empresarial é abraçar essa transformação e buscar soluções sustentáveis em todas as nossas atividades comerciais. Não só comerciais, mas eu acho que incorporar esses conceitos no cotidiano é muito importante. Temos muitas comissões temáticas aqui em funcionamento na Câmara. Temos, em particular, uma sobre ESG e compliance, mas não é uma questão específica desta comissão, é uma questão de todos nós. Precisamos viver esse conceito diariamente em cada decisão, em cada ação que tomamos. Nesse primeiro dia de Summit, vamos ter a oportunidade de ouvir especialistas, renomados, todos eles com muita experiência e muita história para contar para nós, compartilhar experiências e aprender com os melhores exemplos de práticas sustentáveis em empresas ao redor do mundo. Será um momento de reflexão e inspiração para que possamos incorporar a sustentabilidade em nossas estratégias de negócio e contribuir para um futuro mais equilibrado e responsável. Além disso, teremos o privilégio de contar também com a presença de líderes visionários que compartilharão suas perspectivas sobre a gestão do futuro. Estamos vivendo uma era de rápidas transformações tecnológicas, mudanças nas demandas dos consumidores, mudanças sociais também, esgarçamento de muitos tecidos sociais e novos modelos de negócio que emergem. Nesse contexto, é fundamental que nós, como líderes, estejamos preparados para enfrentar desafios e aproveitar as oportunidades que surgem. Agradeço a todos os associados, patrocinadores, parceiros, participantes por se juntarem a nós nesse evento inspirador. Esse Summit é uma oportunidade única de colaboração e aprendizado e tenho certeza que sairemos daqui com novas ideias, conexões e certamente impulsionarão os nossos negócios e a sociedade como um todo. Eu desejo a todos e todas um ótimo Summit hoje e amanhã. Espero que todos retornem amanhã, o que significará que o Summit de hoje foi um sucesso. E agora passo a palavra para o nosso Mestre de Ceremonias. Muito obrigado e um ótimo evento para todos. Prometo voltar ao final com o wrap-up, tentando puxar o fio da meada de todos os assuntos que foram apresentados hoje aqui. Desejem-me boa sorte, porque é difícil fazer isso, aprender tudo com tanta gente. Muito obrigado, até já. Obrigado, presidente. E antes de prosseguirmos, gostaria de destacar a importância da pesquisa que será realizada durante o Summit Brasil-Canadá 2023. Sabemos que a busca por conhecimento e informações relevantes é fundamental para o sucesso dos negócios. Por isso, temos o prazer de contar com a presença da diretora de negócios da CCBC, Daniela Leite, que irá explicar a didática da pesquisa que será conduzida e anunciar a primeira pergunta. Dani, o palco é seu. Bom dia a todos. É uma grande alegria que nós vemos todos vocês aqui conosco. Nós preparamos tudo isso com muito carinho e amor. E nós queremos que vocês interajam conosco. Afinal, nós trabalhamos para vocês. Então, entender as necessidades e desafios de vocês no dia a dia, para nós, é muito importante. Então, peço, por favor, que vocês participem conosco dessa pesquisa bastante rápida, que vai nortear também o nosso primeiro painel. Hoje, nós teremos duas perguntas. Esta é a primeira, antes do primeiro painel. E eu volto depois com uma segunda pergunta. Eu peço que vocês direcionem o celular de vocês aqui, ou se não conseguirem, foi entregue a todos vocês no início um papel com os dois QR Codes, com a primeira pergunta e as alternativas. Então, a primeira pergunta é, e nós gostaríamos de saber de todos vocês que estão aqui conosco presencialmente e também quem nos acompanha virtualmente. Hoje, sua empresa já possui projetos ligados à ECG? Vale comentar que, como o nosso presidente também mencionou, nós temos uma comissão de compliance ESG e teremos um projeto bem interessante que anunciaremos nos próximos dias para entender melhor como funciona essa dinâmica no dia a dia de vocês e como nós, Câmara de Comércio, podemos auxiliá-los. Então, aqui está o QR Code e eu volto daqui a pouco com a resposta para todos. Obrigada. Obrigado, Daniela. Obrigado, Daniela. E para a abertura institucional, temos a honra de receber no palco uma figura de extrema relevância para as relações internacionais entre Brasil e Canadá. Para isso, precisamos mencionar o quão relevante é este diplomata que atua fortemente nesse cenário bilateral. Gostaria de convidar ao palco o embaixador do Canadá no Brasil, Emanuel Kamarianakis. Obrigado, Enrique. I love your voice, by the way. Então, muito prazer. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês esta tarde. Vou falar em inglês, mas são só 48 páginas, então vamos lá rapidamente. Então, um, listen, a big hello and a big welcome to everybody. Um grande bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês esta tarde. Just para começar, just to start, let me start by thanking, of course, the chamber, of course, for the work that you've done to organize this, to Ronaldo Ramos, a good friend, and the team that has really worked hard, Paolo and others, to really put together this summit. So, we're very happy to support and very happy to participate in this event, of course, today. It's an honor for us to be partners with the CCBC, and we appreciate the work that you all do to drive the bilateral economic agenda. Let me also say that I just had a meeting a few days ago. He couldn't be here, unfortunately, today, but Ambassador Carlos França, o novo embaixador brasileiro por Canadá, he's going to be arriving in Ottawa in a few days, and I think is very much going to be an ally for us in driving the collaboration between Canada and Brazil, the economic collaboration. I would also quickly flag, she couldn't be here today, but Madame Caroline Charette, our new Consul General, has landed. The Eagle has landed. She just arrived in Sao Paulo a few hours ago, and Caroline is going to be the new Consul General for Canada. We're very happy to have her here as part of our team, and you're all going to get to know her very well very soon, and will be a great addition. And just as another point of addition, François-Jubinville, our new Consul General in Rio de Janeiro, has also arrived and will be also strengthening our footprint in that part of Brazil. I'd also just quickly note, it's great to see the Alberta delegation here. I grew up in Alberta. The Flames are the better team, just for the record, right, just so we're clear about that. But also, la délégation générale du Québec, un plaisir de pouvoir aussi cet après-midi ici. So it's great to have our provinces. And as you know, Canada and Brazil are federations. The states, the provinces are very important players, not only in the political construct, but in the economic construct as well. So it's great to have that sort of relationship, of course, with our provinces and with, for example, the state of Sao Paulo, where we are here today. Let me just quickly speak about the cornerstone of our bilateral relationship, the real connection that we have bilaterally, and that's our trade and investment relationship. So it shouldn't be a surprise. Brazil is Canada's most important economic partner in South America. Brazil is a fundamental piece of Canada's economic presence in this hemisphere. And we're very happy to be able to have, as I mentioned earlier, this partner with the CBC, to have this relationship with the CBC in a very important country for Canada. And I like to think as well that Canada is a very important partner for Brazil also. We are partners in many areas. We have research and development collaboration. We have trade and investment, as I mentioned. We have growing innovation ecosystems. And we also have economies that are very similar in many ways, that are natural resources-based, but also wanting to expand and develop and create better job opportunities for our citizens. I'd also just say that we really are happy to have a strong Canadian economic presence here, not only of investment firms, but also of companies, small and medium-sized enterprises. In fact, we estimate there are over 500 Canadian companies, and we're likely being conservative. It's likely more because we can't track everybody, that are active here bilaterally. And we definitely know that there are many Brazilian companies exploring business with Canada as well. I'm not sure of the exact number, but a healthy and growing number of companies from Brazil that are looking to grow their business in Canada. So a very healthy bilateral economic foundation. As I mentioned, we're significant investors. You know, not only Canadian investment here in Brazil, but also Brazilian investment in Canada. I mean, the biggest investor would be Vale. Of course, I see the Vale team here. It's great to see you here this afternoon. But companies such as Votorantim and Gerdau and Yota Bellese, Marco Polo, they're all invested, doing business, making money, creating jobs in Canada for Brazil. So we're very happy to see that connection. I'd also just say that, you know, we are keen to see more of that sort of bilateral collaboration. We think that the Canadian economy, our openness, our similarities to Brazil offer really great opportunities. And we're hoping that we'll be able to kind of continue to attract more Brazilian companies to come to Canada. And let me just say that the hubs that the CCBC has created for us are important vectors, important channels to get more Brazilian involvement in the Canadian economy. And so that's a wonderful thing that we want to encourage and grow even further. And then in this direction, as you all know, we have Canadian investors here active in this economy. Our official statistics are healthy. We say about $25 billion, about 100 billion reais of investment in Brazil. But we think the actual number is much, much higher because oftentimes the official statistics, the numbers will flow through a particular jurisdiction. So we estimate roughly, let me say, close to 300 billion reais of investment from Canada and Brazil. So a very significant number. We are probably one of the top two or three investors in Brazil, if not number one. We're still kind of checking that data, but we, you know, we really are very positive and bullish on Brazil as an economy, as a partner and as a market. And I think that's a really powerful signal. I think it's an indication of how much we really understand and appreciate the opportunities here in Brazil. Linked to that, of course, is, you know, what comes after the investment and after the trade. And one of the things that we want to build on more is innovation and science-technology collaboration and being able to really kind of get ready for this new economy that we're all building in the world, whether it's energy transition, clean technology, critical minerals as a channel into these areas, ag tech, mining tech, quantum computing, all these new areas that in our lifetimes, you know, even going back 20 years, if you think about how much the world has changed in 20 years, I mean, even cell phones and where they are now and all these technologies, again, in about 20 more years from now, if not sooner, things that we, you know, we won't even recognize are going to exist and be in our lives. So for us, we want to make sure that we continue to drive that collaboration from an innovation perspective. In fact, this fall, in about November, we hope, and I'm not sure if I see Anita in this room, but I see other folks from our trade team here, we're going to be having a bilateral S&T committee, science-technology committee, between Canada and Brazil, and we hope to really continue to drive that collaboration going forward. So for us, innovation is going to be a continued priority, you know, and linked to that innovation is the concept of education. And the precursor to creating knowledge is educating students. It's educating young people, or old people for that matter, and providing a mechanism for people to contribute. And in fact, you know, one of the ways that I kind of look at this continuum, you know, the front end, the science, technology, the research and development is effectively the transformation of money that we invest in societies into knowledge. And that's what universities do. They take public money, mostly, and private money, and they turn it into knowledge. And then you take that knowledge and you turn it back into hopefully more money. That's what innovation is. It's what commercialization is. It's intellectual property generation. It's accelerators and hubs and fintechs and all that type of stuff. And this is a role that I think the CCBC can play in, does play in. I think that other entities, and I look at my colleagues in the Trade Commission Service, also contribute to that second part. And that's an area that we also want to continue to work on with Brazil, because we think that together, we can help transform that knowledge back into more economic opportunity going forward. Let me also just say quickly, and Honaldo mentioned sustainability, a big priority for us. We are aware as society, Canada is, of the challenges we all face in today's world, the environmental challenges, global challenges as they are. And we really view Brazil as being a fundamental partner, a fundamental part of meeting the challenges, meeting the solutions that we're going to need. We also are very pragmatic. I think as Brazilians are, we're very pragmatic people in Canada. And we want to find real solutions that work in real sectors, whether that's the mining sector, the agriculture sector, generally, you know, clean technologies in different areas, and want to continue to find ways that we can apply clean tech and clean tech solutions to what are significant global climate change challenges and biodiversity challenges. And there's a natural synergy there. And just as an example, you know, Canada and Brazil have, I think Brazil has the second largest forest in the world, and Canada has the third largest forest in the world. And a great example of collaboration was this summer. We had, as many of you know, some horrible wildfires in Canada, all across the country. And there was a massive delegation from Brazil, the largest ever humanitarian mission abroad, ABC, Agencia Brasileira de Cooperação, that had a mission of over 105 brigadeiros and bombistas in Canada, helping fight the firefights, helping fight the fires. And it was a great example of that kind of collaboration that we have, because we share a lot of these resources. And I remember speaking to some of the Brazilian firefighters, and I was asking them, so how was it? And they said, oh, you know, great to help. And we had an interesting time. And they just explained some of the differences even between our forests. So, you know, for them, it was very surprising that forest fires in Canada, and I didn't even know this, they go underground. Because the way our forests are, there's material underneath the forest floor, and the fire will disappear. And you don't know that the fire has gone underground, and it will move. So they have to dig to find the fire to stop it. And that doesn't happen in Brazil. The lining, the level is very, very thin. So little things like that just kind of help us in addressing some of these, some of these challenges that we face. Let me also just quickly say that Canada and Brazil, we are, we're strong democracies. We're federations, as I mentioned, which means that we have, you know, federal, provincial, federal, state level in Brazil, dynamics we need to manage. We're free societies. We have respect for, for gender equality, for diversity, for human rights. And there's a lot of cultural connections I find between Canada and Brazil that I think really are important to keep in mind and makes it easier for us to do business and to collaborate together. We don't share a common climate. If we could export snow and ice, we'd be happy to, you're welcome to it. And if we could import some of this weather, we'd be happy to do that as well. But we do have a lot of other similarities in the fact that we're both hemispheric, major hemispheric partners. And as I mentioned, I think earlier, you know, the second and third largest economy, maybe I didn't mention this, but we're the second and third largest economies in the Americas. And I think a lot of natural affinities between our respective, our respective ecosystems. Quickly, let me just say that we are also committed to helping create the instruments to grow our relationship, our trade and investment. We're committed to negotiating a Canada-America-Soul trade agreement, free trade agreement. It's still going through the process. I'm not signaling that it's going to be happening anytime soon, but it is something that we are committed to and hoping to conclude an ambitious agreement for making even further trade and investment possible. As I mentioned, the CCBC for us is a key partner. It shares our values. We are very pleased. For example, there's a forum coming up, I think that the CBC is going to be doing on diversity, equity, and inclusion. We're very happy to be able to partner with a partner like CCBC that organizes events like that. And I would also just say that, that the CCBC for me, and I was telling Ronaldo this last night, actually, for me, it's a jewel. Like I, I'm really, when I first came here, I was so happy to see this relationship that we have, the CCBC are very few countries in the world where Canada has a partner like the CCBC and its ability to be, to collaborate on so many issues and to have these resources and this attention and this expertise, you know, and Paolo and Daniele and Ronaldo and the team kind of contributes. So we're very happy to have this relationship with the CCBC and we want to continue to grow it, to grow it even further. Let me just quickly highlight our trade commissioner service. And I'm going to ask people to put up their hands in a second. I see Anouk and Emily, and I see Avril here in the back as well. And maybe anybody else that I'm missing. These are colleagues that work at our consulate here and really are part of our value proposition for helping grow the trade investment relationship. And I also want to quickly acknowledge Stéphane Larue, our former consul general here for seven years, who continues to contribute. He loves Brazil so much. He's doing it for free. He told me. So thank you, Stéphane. It's wonderful to have you as part of the, continue to be part of the team. I'm going to start, stop there and just say congratulations to CCBC for 50 years. I hope I'm around in 50 more years to celebrate the hundred years. I'm not sure, you know, maybe technology is going to catch up, but I have a lot of ambition for you going forward. And I want to say a big thank you for this opportunity to speak. And a big welcome again to the delegations from Canada. and it's a honor to be here with you, Stéphane. Thank you very much. Thank you very much. Hello. Volta aí. Bom, então vamos ver o que a maioria do público está aqui conosco hoje e respondeu a nossa primeira pergunta. Vamos colocar aqui na tela a resposta. Obrigada a todos por terem participado até o momento. Hoje a sua empresa já possui projetos ligados a ESG? 48% então sim, sim e já temos retorno do investimento, isso é bastante interessante. 27% sim, está em andamento, mas sem previsão de retorno a curto prazo. 25% não, mas sabemos da importância, estamos estruturando os projetos. E 7% não, não há ainda projetos em andamento. Bastante interessante esse retorno de vocês, é interessante a discussão que nós teremos aqui hoje, é importante estatar, assim como o nosso mestre de cerimônia já comentou, nós nos preocupamos em ter aqui hoje empresas brasileiras e canadenses com cases bastante interessantes para estimular aí ideias, insights, melhores práticas e mostrar que ações como essa, sustentabilidade, ESG, enfim, são importantes como o nosso presidente comentou a todos. Contem conosco para o que precisar e em breve nós voltamos com mais informações da nossa comissão de compliance ESG para auxiliá-los no dia a dia. Obrigada. Obrigado Daniela. E seguindo com a nossa programação, vamos ao primeiro painel deste nosso Summit Brasil-Canadá. 2023 que tem como tema A Chegada da Era da Sustentabilidade. Reuniremos neste palco hoje para discutir e explorar os caminhos que a humanidade está trilhando em direção a um futuro mais sustentável. Neste painel, teremos a oportunidade de ouvir empresas brasileiras e canadenses compartilharem experiências e buscar melhores práticas para enfrentar os desafios ambientais e sociais.